Partiu pra pista, nego, nosso bonde é zica Espera que mais tarde tem feste e sucessagem Convoca o bonde dos bancos e feridas bandida 180 na pista, dominando a cidade É, tá de gracinha, nego, que sem perder a linha Leva mal, não tá na mira, encosta, cheira pro lado É que a cena foi dada, nós já buscamos E aí, bó? Quatro, mais de vinte carros do ano e tá tudo encomendado É, contando as notas, vou te falar que das gotas Se marcar, nós contamos até a frantia da Red Label Tô nem brincando, tô louco, papo reto, mano Juro que dá pra ficar mais de cinco anos O sossego é que nós somos, claro que só profissional 100% original, vida louca, atrás dos dólar Onde nós chega, nós ostenta o capital Céu é que fora do normal, é por isso que elas gostam Bora lá pá, partiu, nego, partiu Partiu pra pista, nego, nosso bonde é zica Espera aqui mais tarde, tem feste e sucessagem Com o banco bonde dos parceria das bandidas 180 na pista, dominando a cidade Tá de gracinha, nego, que sem perder a linha Leva mal, não tá na mira, encosta, cheira pro lado É que a cena foi dada, nós já buscamos E aí, bó? Quatro, mais de vinte carros do ano e tá tudo encomendado Valeu Danilo, Soladão, valeu DJ Ruivo Moleque doido, partiu, pá, história de tudo